E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Para agora o que você tá fazendo. Porque você, você, fã de fantasia, precisa conhecer Flores Feitas de Espinhos, da Gina Chen. Juro por Deus, gente. Não é... Assim, esse vídeo vai ser uma loucura. O mundo precisa conhecer Flores Feitas de Espinhos. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a história desse livro, o que eu achei, todos os pontos fortes e fracos. Sem spoilers, podem ficar tranquilos. E assim, um pedido encarecido à dona Roco, à editora Roco. Eu quero o próximo livro, gente. Ou essa autora, pelo amor de Deus, autora, escreva o próximo livro. O que que você sabe? Meu Deus, que livro bom. Assim, eu não tava dando nada pro livro, gente. Sem zoeira mesmo, vocês vão entender daqui a pouco. Rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Aproveita o embalo, já ativa o sininho de notificação, deixa o seu like nesse vídeo. E se você quiser acompanhar a minha rotina, os meus Reels, as minhas leituras, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E também aqui na descrição tem outras redes, tá bom? Ah, lembrando que se você quiser comprar Flores Feitas de Espinhos, eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição. Ele é meu link comissionado. Então, quando você usa o link, você apoia o canal, mas o preço do livro não muda em nada pra você, tá bom? Então, usa o link, apoia o canal e deixa o Mamari Ramos feliz. Vamos pra ficha técnica do livro, que eu adoro fazer logo no começo dos vídeos, tá bom? Então, o nome do livro é Flores Feitas de Espinhos. E a autora é a Gina Chen. Ou Gina Chen, sei lá. O lançamento desse livro aconteceu no dia 18 de novembro de 2022, ou seja, ele é super recente. Até acho que o próximo livro tá em construção ainda pela autora. A editora é a Roco. Ele tem 384 páginas. O livro é relativamente pequeno, tá bom? E as letras são bem grandes, até se você for ver. Ele tem um estilo... Ele lembra bastante o estilo dos livros de Jogos Vorazes, Divergente também, ele tem essa pegada. O gênero é fantasia com romance. Hum, ser frescos para nós, não é mesmo? E a classificação indicativa do livro é mais de 14 anos. Lembrando que ele tem algumas cenas um pouco mais hot, mas não chega a ter hot explícitos, tá bom? Não chega a esse ponto. Tipo um acotar, assim? Não, não chega. Vamos conhecer a história desse livro que eu tô ansiosa pra contar pra vocês. E pra contar tudo que eu achei, inclusive. Nessa história a gente conhece a Violet, que é a nossa protagonista. Ela é uma vidente que mora na torre mais alta do palácio desse mundo onde eles vivem. Que é um pouco confuso, inclusive. A minha única crítica. Tem um mapa aqui no começo do livro, inclusive, que... Esse mapa, ele me lembra Lunachion. Ele me lembra o mapa da Sarah J. Maes de Crescent City. Mas a gente vive na capital solar, que é esse universo aqui que eu vou colocar na tela pra vocês. A gente mora nesse palácio e a torre mais alta é a torre da vidente. A Violet. Geralmente, cada distrito ali desse universo tem uma vidente que serve o palácio e o rei daquele local. Ela serve o rei Emílius. Então, basicamente, por ela morar no castelo, ela tem tudo à disposição, né? Comida, roupas, tudo provém do castelo mesmo. Então, o que ela ganha com algumas visões que ela lê a mão das pessoas que vão até a torre dela, é mais um a mais pra ela mesmo, sabe? A Violet mora no castelo desde muito pequena, porque ela foi encontrada órfã nas ruas. Quando ela era pequena, ela salvou o príncipe da quase-morte. E como ela tem esse poder da visão, né? De conseguir ter sonhos e ler o futuro, ler os fios da mão das pessoas, o rei já pegou ela pra morar no castelo e começou a educar ela. Então, basicamente, ele é como um pai pra Violet. Como ela sente muita gratidão pelo que o rei fez por ela, ela acabou acatando os desejos do rei de mentir pro povo quando necessário. Então, ele acredita que, assim como o rei tem muito poder sobre o povo, uma vidente também tem. Porque, dependendo do que ela fala, dependendo da visão que ela tem, isso pode mudar o humor da população de forma drástica. E a maneira como tudo vai decorrer. Manipulação, né? Então, o rei sempre pede, em determinados tempos, assim, pra que a Violet fale alguma coisa pra, sei lá, apaziguar o povo. Que, basicamente, é uma mentira. Mas ela fala de todo modo, porque, né? Toda essa relação, enfim, com o rei. Enfim. Há anos atrás, a antiga vidente, né? Que veio antes da Violet. No seu leito de morte, ela teve uma visão de uma profecia que, até hoje, assombra o reino. Ela teve a visão de que o verdadeiro amor do Cyrus, que é o príncipe, né? Filho do rei. Essa menina seria ou a danação, ou a salvação dele e do reino. Desde então, se comenta que o príncipe é amaldiçoado. Só que as pessoas, elas criaram uma expectativa muito grande no príncipe pra que ele realmente encontre uma esposa de uma vez por todas. Justamente pra quebrar essa maldição. pra que essa esposa seja a salvação, né? O verdadeiro amor. Que, dessa forma, vai levar o reino à paz de espírito. Assim, todo mundo vai ficar calmo. Como a Violet e o Cyrus, eles se conhecem desde pequenos, no momento em que eles se conheceram, eles tiveram uma relação super boa, até porque ela salvou o príncipe da quase-morte. Porém, conforme ela foi falando essas mentiras em nome do rei, como se elas realmente fossem verdades e visões, o Cyrus começou a ficar muito chateado com a Violet. E, desde então, eles não têm uma relação boa entre eles. Essa relação é cheia de brigas, de farpas e, principalmente, de desconfiança. O que faz com que essa birra do Cyrus de encontrar uma esposa seja ainda maior. Já que foi o rei que pediu pra Violet que falasse assim, Ah, e o príncipe vai encontrar uma esposa até o fim da sua jornada. E aí, ela mentiu, obviamente, porque isso não foi uma visão. Mas, como foi o rei que pediu, ela falou. E o Cyrus sabia que era mentira. Então, eles criaram, assim, uma relação péssima. E ele não quer achar uma esposa justamente porque ele sabe que aquela visão não é verdade e porque ele simplesmente não quer. Só que essa agitação no reino tá prestes a ficar descontrolada. Então, o rei pede pra que a Violet crie uma profecia, crie uma visão pra que o Cyrus acredite nela dessa vez. E ele vai encontrar o verdadeiro amor dele em um baile de fantasia, né, que vai ter no reino e que esse verdadeiro amor vai entrar vestida de verde, descreve toda a maneira que ela vai estar vestida, depois de dar as onze badaladas, né, do relógio. Só que o que a gente sabe é que o rei pediu justamente pra ela descrevesse a menina porque ele já tinha arranjado esse casamento pro Cyrus há um tempo. Ela é uma princesa de um distrito próximo e ele arranjou esse casamento pra que as coisas se apaziguassem um pouco entre os distritos e não houvesse uma guerra. E o Cyrus, ele nunca concordaria com o casamento arranjado até porque ele quer encontrar o amor verdadeiro, ele quer se casar por amor. Então, ela faz essa profecia pro Cyrus. Só que o que ela não imaginava é que com tudo isso, ela ia despertar as sinas. E aí, ela ia começar a ter realmente muitas visões proféticas sobre o destino daquele reino e o destino de Cyrus. Tanto que ela começa a ouvir uma profecia que realmente fala sobre o amor verdadeiro dele. Vou ler pra vocês, que eu grifei aqui. Nunca tranquila a jornada até o amor. E seu pai não aprovará a sua quando a hora for. A pessoa lhe pegará de surpresa disfarçada, mas lhe escapará antes que a meia-noite foi a última badalada. Então, ela já percebe que esse plano do rei não vai dar tão certo porque o Cyrus não vai se apaixonar perdidamente pela menina que vai entrar às 11 horas, entendeu? Porque aquela menina, o rei aprova aquele casamento. Então, provavelmente, vai ser qualquer outra pessoa porque o rei não vai aprovar o verdadeiro amor do Cyrus. E o que ela começa a descobrir também com essas profecias que vem em forma de sonhos, com as vozes e as sinas que vem falando com ela ultimamente, é que existe um mal muito pesado na Floresta Férica. E esse mal, ele quer iniciar uma guerra. E ao longo do livro, a gente vai entendendo como é que isso funciona. Além de que, a gente descobre também que quando a Violet salvou a vida do Cyrus, basicamente, não era pra ela ter feito isso. Então, até o final do verão, ou ela, ou o Cyrus vai precisar morrer. Só que aí, o que que acontece? No meio de tudo isso, a gente vai ter que lidar com uma possível esposa fake do Cyrus, com essa briga entre os dois, né, de desconfiança, e também com os dois lutando contra o amor que eles sentem um pelo outro. Sim, é o Animist Lovers! Ai, gente, eu acho que é o melhor Animist Lovers que eu já li na minha vida. Vocês acreditam? Juro por Deus. É o melhor Animist Lovers que eu já li na minha vida. De coração. E, claro, que eles têm que evitar uma guerra iminente, porque esse reino tá prestes a entrar em guerra. Bom, vou dar minha opinião aqui pra vocês, porque eu acho que é a parte que eu já li na minha vida. Gente, é o melhor Animist Lovers que eu já li na minha vida. Eu, olha... Não é o melhor, mas é um dos melhores. Uma coisa que eu acho que é muito perigosa em Animist Lovers é sair muito dessa linha tênue, porque o Animist Lovers é uma provocação atrás da outra, e é muito fácil você passar dessa linha de tensão sexual e ir direto pra uma linha de os dois se irritando o tempo inteiro, que fica mais inimigos do que amantes no livro inteiro. Então, chega um momento, às vezes, em alguns Animist Lovers, que eles começam a ficar tão inimigos que você acha chato essa briguinha, acha uma briguinha boba, entendeu? Uma briga que você fala, nossa, gente, tá um Animist Lovers saudável, ok. Que a gente entende que eles se gostam ali, eles também sabem que eles se gostam. Enfim, essa linha é muito fácil de passar. E esse livro, ele foi de uma proeza, porque, assim, eles realmente não se gostam e eles têm essa desconfiança. A maior parte do livro, tanto que, assim, é uma coisa muito complexa, porque tem um reino que ele precisa governar, tem essas visões que ela precisa passar em nome do rei, mas aí ela começa a ter outras visões que são verdadeiras. E como é que ela vai passar essas visões verdadeiras se ela já mentiu o tanto que ela mentiu, entendeu? Então, assim, essa construção da relação deles, Jane e Mist Lovers, e deles sabendo que eles se amam, mas, ao mesmo tempo, continuando a se odiar, é uma coisa incrível de se ler, assim, sinceramente. Eu não achei nada irritante, eu não achei nada, tipo, enjoativo. Eu achei que foi realmente uma das melhores relações de Animes e Lovers que eu já li nos livros. Sem falar que eu acho que essa, essa é a fantasia, foi muito bem escrita. Eu realmente não tava esperando nada do livro, tá bom, gente? Eu acho que eu subestimei um pouco. Eu gostei da capa, eu achei o livro legal, só que eu tô tendo tanta decepção com um livro de fantasia novo, que eu não sei, eu tava esperando que eu ia me decepcionar com esse também. E aí, no começo, eu comecei a ler o livro, e eu comecei a achar a escrita um pouco juvenil, enquanto juvenil, é, enquanto juvenil, pouco juvenil, pra mais de 14 mesmo, só que ali naquela fase adolescente. Ele realmente tem esse princípio, você consegue ver umas partes um pouco mais juvenis, nada muito adulto. Só que, conforme a história vai se aprofundando e a gente vai vendo ela se desenrolar, entendendo os porquês, as motivações, os propósitos de cada personagem, as coisas vão se aprofundando e a escrita vai se aprofundando também. Uma coisa que eu gosto, que eu percebi bastante nesse livro, é que as frases são muito bem elaboradas na história, porque ele é em primeira pessoa, né? A gente não vê a personagem se embananando muito na hora de contar as coisas. Parece que tem alguns livros que eu leio, inclusive, que eles parecem que a pessoa nem... que não teve outra pessoa que corrigiu, entendeu? Não teve outra pessoa que leu e falou gente, isso aqui tá redundante isso aqui. Vamos tirar um pouquinho? Parece que tem livro que não tem isso. Esse daqui parece que ele foi assim, meticulosamente bem pensado, bem escrito, tipo, ai, eu falei isso nessa frase, então não vou repetir a mesma coisa de outro jeito na frase seguinte, entendeu? Tá dando pra entender? Espero que sim. Enfim, ele assim, é certeiro nas coisas que fala. Passa a mensagem. Não precisa ficar... Enfim, não precisa ficar batendo na mesma tecla, sabe? E assim, a gente não tem muitas informações sobre esse universo, né? O universo em si como um todo. O que eu digo, por exemplo, a gente sabe que tem féricos, a gente sabe que tem uma floresta férica, a gente sabe que tem seres de magia, a gente sabe que tem uma bruxa, bruxas, né? A gente sabe que tem videntes, a gente sabe que tem essa magia. A gente não tem explicações muito concretas de, tipo, hierarquias, como que surgiu essa magia, como que essa magia funciona. A gente sabe das sinas, mas a gente não tem tanta informação sobre a estrutura desse universo. Mas, a princípio, isso não atrapalha muito, porque a gente tá conhecendo uma história dentro desse universo e o foco é totalmente nessa história, entendeu? Então, isso não me atrapalhou muito e eu acho que não vai atrapalhar vocês na hora de ler também. O que eu gostei é que a autora, ela focou muito na construção dos personagens e das relações entre eles. O que eu gostei muito é que a autora focou na construção dos personagens e na construção da relação entre eles. Então, isso ficou muito bem feito, entendeu? Tanto que, assim, a Violet, eu acredito que ela seja uma personagem muito bem construída, porque a gente sabe que ela é teimosa, a gente sabe que não acredita que ela tem coração, por exemplo, que ela foi, de certa forma, criada pra sobreviver, né? Então, a gente tem essa noção e não fica um negócio chato a ponto da gente ficar vai, filha, vai, resolve as coisas, entendeu? A gente entende o propósito dela e a gente entende o ser humano dela e a gente é cativado por ela da mesma forma. Assim como a relação dela com o Cyrus não fica enjoativa, assim como a relação dela com outros personagens é muito bem construída e a gente consegue ver outros lados da Violet que fazem a gente acreditar que ela é uma boa pessoa, entendeu? Então, assim, tem vários pontos e eu acho que eu fiquei muito feliz com a criação desses personagens. Não só dos dois, mas também, por exemplo, da irmã gêmea do Cyrus, né? Que tem uma irmã gêmea princesa também. Eu gostei que ela é lésbica e aí, tipo, faz... E é uma coisa, assim, que não é um tabu naquele reino. Porque o que acontece? Às vezes você lê um livro de fantasia e a autora coloca isso como se fosse uma coisa muito diferente naquele reino. Só que eu gostei desse porque é uma coisa normal e era sempre pra ser uma coisa normal, entendeu? E aí ela coloca como uma coisa tranquila, sem discutir sobre isso. E é tão gostoso de ler, porque daí você fica mais ainda cativada pela personagem e ela constrói muito bem essa personagem. Como também a relação e o intuito dos personagens dentro do livro. Tem um personagem que ele é o Dante e ele é um dos melhores amigos ali do Cyrus e da Violet, né? De todo mundo ali. Ele é acadêmico e tudo mais. E ele é um forasteiro, né? Na verdade, ele veio de outro distrito, que é um distrito, inclusive, que tem alguns atritos com o palácio, né? Com o rei. Só que ele vem pra estudar e ele começa a entender o que vai ser melhor pro reino. E os plots que envolvem esse personagem são incríveis e plausíveis. E assim, eu tô pra dizer que foi um dos melhores plots que teve nesse livro. E esses dias eu fiz um vlog de leitura que eu não quero comparar, tá bom? As coisas. Mas já comparando, pra vocês entenderem, mais ou menos, eu fiz um vlog de leitura que eu falava muito sobre plots, né? Pra quem não sabe, é o vlog de leitura de A Coroa de Ossos Dourados. Eu quero falar aqui sobre plots pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse livro, ele me mostrou muito como plots bem construídos, eles mudam a nossa visão. E a credibilidade que a gente dá pros livros, entendeu? Pras histórias. Porque o que que acontece? Um plot, pra ele ser bem construído, você no começo precisa dar pista de que tem alguma coisa ali. Entendeu? Por exemplo, sabe quando tem alguma coisa que você fica desconfiado? Ah, esse personagem é assim? Mas ele fala alguma coisinha no meio de uma frase que você fala assim, puta, tem alguma coisa aí. Pode ser que ele esteja do lado da outra pessoa, sabe? Você começa a criar teorias. Uma frasezinha, uma palavra, às vezes, já faz com que você comece a colocar teorias na sua cabeça. Você começa a colocar teorias na sua cabeça, aí você fala, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Daí ele fala outra coisa que você muda de ideia, você fala, não, acho que ele é do bem. Não, mas acho que ele é do mal. Não, você fica naquela dúvida, naquela dúvida, entendeu? E nesse livro, inclusive, o que que acontece? Quando você tá nessa dúvida, você fala, vai vir alguma coisa aí. Quando vem o plot, vem alguma coisa que você já sabia que tinha alguma coisa, mas é algo totalmente diferente do que você tinha teorizado. Isso é um plot bom, porque daí você fala, putz, tá, eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia que era isso. Agora, isso já muda tudo e eu nem imaginava, sabe? Esse é o plot gostoso de ler, não o plot em que você fala, tá, tem alguma coisa aí, a gente precisa saber isso. Aí eles vão, a mulher vai lá e coloca, a autora vai lá e coloca um plot. Fala assim, ah, é isso aqui. Passa 100 páginas, ela fala, não, não é isso aqui, é isso aqui, ó, é outra coisa. Aí você fala, gente, mas não era, o plot não era isso aqui? Como é que você vai lá enfiar outra coisa nesse plot? Vocês conseguem entender? Você tira a credibilidade do livro. Então, tipo, dá pra perceber que a Gina Shen, ela escreveu esse livro pensando em não ter furos, entendeu? Pensando em conectar as coisas pra que fique plausível pra gente que tá lendo, pra quando a gente terminar, a gente falar, tipo, meu Deus, que livro incrível. Que foi a maneira como eu terminei. Quando eu terminei, eu falei, gente, arrepiei, aleluia, arrepiei. Porque ficou, foi muito incrível. Os plots eu não tava esperando, ao mesmo tempo que eu tava esperando algum plot, mas não os que tiveram, entendeu? Então, assim, sinceramente, vale a pena ler Flores Feitas de Espinhos. Eu não tava dando nada pro livro e ele me surpreendeu de uma forma muito boa. Ainda mais se você gosta de uma leitura fácil, uma leitura fluida, porque ele é dinâmico, sabe? Ele é aquele tipo de escrita que é gostoso de ler, do tipo que você passa, assim, sem páginas, sem pensar, entendeu? Tanto que você termina o livro muito rápido. Eu acho que vale muito a pena, ainda mais se você gosta de fantasia, se você gosta de fantasia com romance, esse livro aqui não tem hots, mas ele tem algumas partes, assim, mais calientes, só que não explícito igual a Cotar, igual o Sarah James escreve, sabe? Esse vídeo aqui, ele é sem spoilers, né? Mas eu poderia falar sobre esse livro aqui, assim, até amanhã. Então, leiam o livro. Se você já leu, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi essa parte preferida. Eu, inclusive, grifei várias partes do livro, porque ele me passou muitas emoções distintas. Então, assim, essa é a minha indicação desse começo de ano. Espero que vocês gostem tanto quanto eu e eu já estou esperando ansiosamente pelo próximo livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses outros aqui, onde eu falo de livros de fantasia no geral, né? Tem vários livros diferentes. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? E, claro, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.